a receitinha de hoje é uma deliciosa esfirra aberta muito fácil de fazer com recheio de carne moída e queijo mas você pode rechear suas esfirras com vários ingredientes então bora para o vídeo em um recipiente junte uma xícara e meia de leite morno meia xícara de óleo duas colheres de sopa de margarina ou manteiga em temperatura ambiente uma colher de sopa de açúcar um pacote de fermento seco para pão e meia xícara de farinha de trigo misture e deixe descansar por 15 minutos deixe seu like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas após os 15 minutos algumas bolinhas de espuma devem aparecer formando a esponja transfira a esponja para uma vasilha maior adicione uma xícara de chá de água e meia colher de sopa de sal e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos para essa receita eu usei mais ou menos 900 gramas de farinha de trigo é o que vale as seis xícaras aproximadamente misture bem e quando estiver um pouco mais consistente e desgrudando do fundo é hora de colocar a mão na massa polvilhe uma superfície plana e sobe a massa por aproximadamente 15 minutos até ela ficar uniforme adicione mais farinha de trigo se necessário deixe descansar por 30 minutos em uma vasilha coberta para o recheio da carne eu vou usar 350 gramas de carne moída eu usei patinho mas pode ser qualquer tipo misture todos os ingredientes carnavales ao em por cento de sal e pimenta do reino a gosto um tomate pequeno sem o miolo picado em pedaços pequenos uma cebola pequena picada em pedaços pequenos o suco de meio limão em uma das duas colheres de sopa de cebolinha deixa a carne desidratar em uma peneira com uma vasilha embaixo depois de um tempo pode dar uma espremida para tentar tirar o excesso de líquido este processo é importante para deixar sua esfirra sequinha quando for assar para o recheio de queijo eu vou utilizar 200 gramas de creme de ricota retire o soro misture todos os ingredientes 100 gramas de queijo mussarela e 3 colheres de cebolinha ou salsinha picada e misture bem volte a massa para uma bancada polvilhada com farinha dissolva mais um pouco se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as nossas receitas faça bolinhas do tamanho que desejar polvilhe fubá na mesa e abra a massa de forma que fique redonda e com uma pequena borda coloque as esfirras já modeladas em uma forma untada e enfarinhada com essa receita eu consegui fazer 14 discos grandes de 100 gramas cada um coloque o recheio por cima da massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 15 a 20 minutos e aí Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos. Até uma próxima. Tchau!